Em alta definição Fazer um vídeo da carne, ó Certo Edição especial Filma eu na Ficchuris Fazer um vídeo da carne edição especial Participação Participação especial da Thierry e da Carol Ah, na carne, ó Em alta definição Não, você não tá gravando eu falando Graças a Deus, tudo bem Dá, tem que cuidar Que piscina? Não, tem piscina aqui, não tem calor Como é que vai ser? Vai ser especial 5 anos Quer ver? Quantos graus tá aqui, galera? 10 Quer ver, ó Quantos graus tá aqui, Carol? 15 Já montou uns 15 Quantos graus tá aqui, Valdeza? Aqui dá uns 19 É, você vai falar uns 19 Eu só mostro e divido por 3 Trinta e sete Trinta e sete Não Aí não Banheiro todo O Felipe falou que tem calor lá Falei com ele Só aqui, tio, o negócio O negócio aqui é com a gente, entendeu? O negócio é... O que tá acontecendo? O português aí, né? Fica se esticando Cortar água Cortar água de quem? Lá da Alemã Não, não é do Alemão Do bairro todo, né, Alemão? De Alemão Do bairro todo, né? Acalou comendo cai Sim, não tinha água também Não tinha água de casa também Você tá fotográfica das minhas pernas com a coberta? Bacalho Ó, gente, isso aqui dá pra sair bonito na foto? Passa tudo É a definição É a definição Alô Oi Tudo bem, pai? Tudo bem? Tá frio, essa aqui, ó De boa, comendo uma piscanha Pai, por que você não vem? Por quê? Porque não quer Meu Deus, a sua tia saiu pra ir buscar A cadeia não voltou mais, a casa se perdeu Pega um suquinho de vinho, dá pra lá Suquinho de uva Ah, é boa Você tá com a vó? Valverda Oi Você tá filmando ou tá te dando foto? Eu tô aí fazendo vídeo do churrasco edição especial De cinco anos Tudo bem Tá aí Comendo uma carninha Que bife? Que bife? Fila com bife De canha? De canha De canha Franguinho Franguinho Pejolá Mostra aí Bom, pra lá é filé mignon Linguiça E filé mignon Tá aqui meio congelado, mas já depois dela Beleza? Passar até com isso Vou te separar de fumar, quer falar uma parada? Aham Pena é que a carninha não tá no vídeo Do churrasquinho Cadê? Cadê? Aqui ó Tava até esfriando Falou que ele ia sair e o carro começou a ser tec, 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 tec Sai e pronto Você quer? Ok Tem que sair duas horas da manhã Vou usar uma surpresa Hummm Falei que eu deixei de usar uma surpresa agora Que eu fiz com isso Cara, não, não, não Você é gostoso, João? Não descola, cara Não descola o filé? Tem que comer para o ônibus Como é que não descongela o meu carro no primeiro? Não é? Eu tô falando É black service, não é, tio? Black service Tem que comer para o ônibus? 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 Não está quase Você consegue descolher ela lá? Sim Esse franguinho aí não tem nada É quase Vai lá, quando você voltar, eu já Vai estar nos esquemas Ó, só está quente, ó Tudo para convencer uma pessoa? Deixa a gente fazer uma chamada já com todo mundo Ó, César, é aqui que joga o negócio? Não Engola o negócio, logo ali, do lado do lado do lado Ó, César Tá filmando ou tá tirando foto? Filma Na hora que você for tirar foto, você me dá um toque Por quê? É, eu quero fazer um esquema Beleza? Mas pode fazer um vídeo muito longo, senão a pessoa não se esquece. É. Youtube.com.br e HD.